Eita, eita donadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova, e vai pra todas as meninas As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solte sacanote, vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda, pra baixo Vai, bunda, pra cima Vai, bunda, pra baixo Vai, bunda, pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... E o WM lança nova E vai pra todas as menina, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragenzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... Recusa e imitações Recusa e imitações